canal Manolo Games diversão e informação pra você Fala aí Manolada do YouTube beleza sejam bem-vindos ao canal Manolo Games eu com vocês aqui o Adilson mais uma vez certo eu tô aqui com Windows 10 e eu baixei um joguinho que é o chamado Space Pix é da Windows Store certo pessoal é você pode jogar no teclado e no controle beleza vamos ver como é que esse joguinho aí ó aqui ó é teclado e controle né ó como é que é aqui gol gol muito bem ah ó eu gosto joguinho assim em atenção vamos lá uma tá ali tô jogando ruim pra caramba hein tá olha lá aí Manolada tô bom agora tô bom muito bem muito bem ó gostei do joguinho muito bem 5.000 5.000 de pontuação de pontuação nossa atenção rapaz rapaz toma 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 tua cara ae Manolada é nóis é nóis muito bem muito bem ó eu não vi aquele asteróide ali hein ó level 2 hum vamos lá então level 2 mas eu passei não importa que eu passei beleza beleza muito bem muito bem muito bem olha que legal esse joguinho pessoal ele é meio pixelado né eu gosto de joguinho assim ó estilo retro né muito bem muito bem ali ó ali 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 aqui é aqui opa ai perdi 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 beleza vai lá level 3 galera olha aí olha isso olha isso tá aqui ó atenção atenção cuidado muito bem muito bem o problema é que tem muita pedra na tela aí né ou seja os asteróides né ó atenção ali ó ó atenção hein atenção que essas levezinhas aí ó que que foi? será que eu morri? credo nem vi ali ó tudo bem fight vamos lá pro fight vamos pro fight mais mil, mais mil, mais mil, atenção mais mil, mais mil, atenção ai cara ai cara nossa quase que eu explodido esses viram ó tô indo bem vamos ver até onde eu consigo chegar hein vem level 3 e aí level 3 nossa nossa seis mil e pouco né então vamos lá vamos lá colocar o nome aqui certo ok eu fui até o nível 3 eu fiz 16.000 168.554 pessoal e só eu posso fazer o submit online ou seja ele fica ranqueado na internet aí você vê lá com as pessoas lá quem está fazendo uma pontuação melhor então esse joguinho aqui ó ele é um joguinho chamado space piques vocês viram que ele é legalzinho ele é simples aí né só para se divertir aí ó joguinho casual né no estilo do shoot and up ou seja estilo de navinha então pessoal fica a dica aí ó space piques esse joguinho aí certo baixa lá e se divirtam se diverte aí né então é quero agradecer o pessoal que assiste nossos vídeos aí do youtube do facebook twitter certo grande abraço aí quem puder se inscrever no canal do manolo game se inscreve lá pessoal e quem puder curtir nossa fanpage no facebook curte lá que isso ajuda muito nosso trabalho certo galera eu vou jogar mais um pouquinho aqui que eu quero treinar por enquanto é só fique com deus um abraço é nós manolada canal manolo games diversão e informação pra você